Agora meio dia e um e a gente abre o TBC, um falando das queimadas que infelizmente viraram rotina em todo o país. O que não faltou nesse período de estiagem foram registros de grandes incêndios na Amazônia, no Pantanal e também aqui no nosso cerrado. Em Goiás, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 2.300 ocorrências de queimadas só nesse mês de setembro. Eu vou chamar a Danila Bernardes para trazer mais informações para a gente. A gente, Danila, está cada vez mais difícil respirar nessa época do ano por conta dessas queimadas, né? Boa tarde para você, minha querida. Situação insuportável, viu, Michele? Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o nosso TBC1. Pois é, a situação está muito difícil porque os moradores da capital inteira estão sentindo esse cheiro forte de fumaça, tem atrapalhado bastante nas atividades do dia a dia, né? E principalmente os moradores ali da região do Jardim Botânico que desde ontem estão sendo castigados pela quantidade de fumaça que foi causada por causa de um incêndio que desde ontem pela manhã começou ontem pela manhã lá no Jardim Botânico e se estende até agora, viu? A gente fez, inclusive, registros ontem à noite porque o Corpo de Bombeiros tinha feito o combate desse incêndio. Ontem à noite os focos voltaram a surgir, as equipes tiveram que ir para lá novamente para continuar esse trabalho. Quando eles combateram, fizeram o controle do incêndio ontem, a fumaça se espalhou rapidamente, teve muita fumaça ali na região e aí depois as chamas voltaram a aparecer e castigou muito quem mora ali na região com muita fumaça e muito calor. O Corpo de Bombeiros explicou que essa situação ficou bem grave lá no Jardim Botânico porque os focos surgiram em vários locais de uma só vez, o que é bem característico de incêndio criminoso, mas claro que isso tudo ainda vai ser investigado. A gente tem alguns dados do Jardim Botânico porque é a maior área verde de Goiânia, tem mais de um milhão de metros quadrados, é uma unidade de conservação muito importante aqui para a capital porque tem nascentes, tem o parque, tem também a pista de caminhada que é bastante utilizada por moradores ali da região, né? Inclusive, mesmo com muita fumaça, hoje pela manhã tinha gente lá fazendo caminhada, fazendo a corrida, o que acaba não sendo tão adequado assim para a saúde, né? Ficar inalando toda essa fumaça. E olha, os bombeiros registraram até o momento que o parque, o tamanho da área destruída, já é equivalente a 26 campos de futebol. Pensa no prejuízo e no dano ambiental ali para essa área de conservação. Então, os bombeiros disseram que hoje pela manhã tinham oito pessoas lá, oito homens fazendo esse combate e que já foram usados mais de 10 mil litros de água para tentar combater esses focos lá no Jardim Botânico. Agora, a Michelle citou para a gente que no mês de setembro já foram mais de 2.300 incêndios aqui no estado de Goiás e a gente tem os dados para mostrar para vocês aí numa cartela que a situação já é pior do que o ano passado. Olha só, em setembro de 2019, foram 2.292 incêndios aqui no estado de Goiás. Esses incêndios aí não incluem aqueles em área urbana, apenas em vegetação, em áreas rurais. Em setembro deste ano, já são 2.350 até o dia 28, que é o dado mais recente do corpo de bombeiros. Então, esse lado do parque que a gente acabou de mostrar, do Jardim Botânico, ainda não está nessa estatística. Em 2019 inteiro, foram 9.408 incêndios. Em 2020, até setembro, agora até dia 28, o dado mais recente, já foram 8.479, que significa que esse ano a gente pode bater o recorde em número de incêndios comparando com o ano passado. Então, uma situação bastante preocupante, que os moradores têm que tomar muito cuidado. Lá no Jardim Botânico, o fogo chegou bem perto das casas ali, né? Porque tem casas que estão dentro da área mesmo. Então, é uma situação que tem causado muito prejuízo, muita preocupação aqui na capital e também no interior do estado, né, Michelle? Nossa, e muita tristeza, Danila. Eu moro a duas quadras do Jardim Botânico e hoje eu acordei me sentindo defumada. Não podia abrir as janelas do apartamento ontem, porque, assim, era tanta fumaça e fuligem que, assim, estava insuportável. Aí a garganta da gente fica arranhando, porque fica difícil respirar com essa fumaça o tempo inteiro. Danila, sem exagero algum, eu na hora que passei ali, né, que dei a volta no Jardim Botânico, porque para ir para a minha casa é o meu caminho, eu chorei, porque eu fiquei tão triste, profundamente triste, porque eu faço caminhada lá quase todos os dias. Eu falo que é o meu cantinho do sossego e da paz, né, nesse período de quarentena, que não tem muito o que fazer, até para cuidar da saúde é difícil. E se deparar, olha só, com uma cena dessa aí, e os moradores ali da região que tentaram ajudar, passaram boa parte da noite tentando apagar o fogo, é muito triste. Esse cheiro forte da fumaça, Michelle, atingiu até a região ali do Parque Amazônia, do Jardim América, essa fumaça está se espalhando por várias outras regiões aqui da cidade mesmo, porque é muita devastação, é muito fogo, é muita fumaça, e o pessoal do Corpo de Bombeiros nesse trabalho intenso, louvável aí para conseguir combater, mas realmente é uma situação que deixa a gente mais triste ainda por saber que pode ter sido criminoso, porque é uma característica do incêndio criminoso aparecer vários focos, né, o engraçado de impasso ali espalha o fogo em vários locais e acaba causando tudo isso que a gente está vendo. É, e a sensação que eu tenho de que ontem resolveram colocar fogo em Goiânia, porque foram tantos focos, a gente viu tanto nas redes sociais, o que a gente via ontem era fogo em matas, né, foi terrível mesmo. Obrigada pelas informações, Danila.